Na segunda-feira, dia 12, foi realizada uma sessão especial proposta pela vereadora Helena Holanda para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é celebrada todo ano no dia 21 de setembro. Com o objetivo de conscientizar sobre a importância da inclusão, o 21 de setembro foi escolhido para ser o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Para falar sobre esse dia, que a Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma sessão especial através de uma propositura de autoria da vereadora Helena Holanda, que além de falar sobre o Dia de Luta, também está celebrando os 22 anos de fundação do Centro Helena Holanda. Conscientizar a sociedade de aprimorar e de respeitar as leis e os direitos que essas pessoas já têm. Eles precisam ter qualidade de vida, eles precisam ter seus direitos respeitados. E nesse dia a gente está sempre chamando de luta, porque luta é aquilo que parece que não tem fim. Por mais que se tenha feito, sabemos que avançamos muito, mas precisamos ainda muito, muito mais para que as pessoas com deficiência sejam, deixem de ser invisíveis. A representante do Centro, Maria de Fátima, falou sobre a importância do trabalho que é desenvolvido na entidade. A gente vem oferecendo à sociedade de João Pessoa, e por que não dizer a Paraíba, já que a gente atende pessoas de outros municípios, na reabilitação e na inclusão, na luta dos direitos pelas pessoas com deficiência, sempre na perspectiva de qualificar a vida deles. Embora tenha um trabalho de acompanhamento à pessoa com deficiência, Maria de Fátima lembra que a entidade não tem fins lucrativos e se mantém por meio de doações e convênios. A gente encontra também muita dificuldade em todos os âmbitos, digamos, da estrutura e da sociedade, mas mais diretamente no sentido de recursos e verdas, para que a gente possa qualificar, equipar, ampliar o atendimento como realmente a gente deveria e gostaria de ter. Porque hoje a gente tem mais de 360 pessoas dentro da instituição, ela já se torna limitada fisicamente para a gente, e também a gente não tem condição de ampliar os recursos humanos, o quadro de equipe multiprofissional, porque a gente tem uma limitação de verba para a sobrevivência de um modo geral dessa instituição.